A gente veio de lá, a gente tem o caminho pra cá, o caminho pra cá e a gente tá perdido. Oi! Oiê, bom dia! Não dá pra ver nada, né? Porque essa neblina... Dá só uma olhada como tá o tempo. Não sei se dá pra ver muito bem. Tem que falar assim, né? Não sei se dá pra ver muito bem que tá neblina, mas aqui na nossa região tem uma neblina muito forte todo dia, praticamente, nesse período. Bom, mãe, vamos partir. Partiu. Olha, o Marcelo nem dá pra ver. Bom, só pra constar, agora são 7h25 da manhã. A gente tá indo pegar um trem pra poder fazer uma trilha. Hoje vamos subir uma montanha, vamos pra Sacra do São Miguel. Bora? Bora. Olha, o que é isso? Olha quem está chegando para o nosso passeio! Olha quem está chegando! E aí? Tudo bem? Olá, Alberto! Olá! A gente deve estar na frente, nem com certeza! Não vai aparecer! Bom, a gente acabou de chegar na estação de Santo Andródio. A gente vai fazer uma das trilhas que é até chegar à Sacra de São Michele. E dessa vez a gente veio acompanhado. Estamos aqui com esse casal maravilhoso! Histórias da Viagem está com a gente para contar essa história com a gente. Bora! Vamos subir lá! Vamos subir até lá! E até a lua! E até a lua! Partiu? Partiu! Partiu! No real é uma pintura v pleasure! Olha que bonita essa igreja! E dá para ver a Sacra aqui ó! Chau! Eu não sei o que fazer, só me quero. Estou aqui filmando. A gente nem começou, mas já está subindo. A galera começa a tirar foto para enrolar. Começa a dar calor. É, falar, vamos tirar uma foto. Mas na verdade é só uma desculpa para parar. É, o momento do respiro. Muito banana. Que tipo de banana para ela se fazer. É, estou com a perninha cruzada, eu não tinha visto. Você não tinha visto? Eu não tinha visto. Todo mundo falando, tem um bicho ali. Oi? Como é que chama lá o outro confronto? Você me filma para você. Tá bom. A igreja se chama San Michele. É uma igreja histórica. E fica no alto da montanha. Diz que quando... Dá para ver de Torino. Então tipo, vamos subir alto hoje. Tchau. No alto da montanha. Vamos subir devagar, sem pressa. A youtuber. Eu ia ler a história antes de mim, mas eu esqueci. Mas ela sabe toda a história, gente. Pelo amor de Deus. A mulher é um livro. Então. A gente está subindo há muito tempo. Uma hora. Uma hora. Aí a gente está indo pelo feeling. Tipo, a gente está olhando o que a gente acha que é e indo. A Manu falou que tinha visto em algum lugar para não seguir. A flecha amarela. Não. Eu falei que era propriedade privada. Mas a minha experiência não conta. É. Porque a gente já tinha deduzido isso antes. A gente viu umas plaquinhas ali atrás. Falando que era proibido subir aqui. Mas se a gente voltar, é muito mais longe. E aí, o que a gente está fazendo? Pô, já estamos aqui, né? Vamos ver até onde dá. Se der ruim. Fica para a história. Espero não ser preso. A gente está numa propriedade privada com várias plaquinhas. Mas a verdade é assim. Sabe o que me preocupa? Não é propriedade. Porque aqui na Itália não tem problema. O problema é javali. Ah, é verdade. Espero não cruzar o caminho de um javali. Olha, eu não tenho energia para correr. Não, se o javali cruzar os caminhos... Fodeu! Então... Vamos ver nos próximos capítulos. Dá uma olhada aí o que vocês acham. Mostra. A gente veio de lá. A gente tem o caminho para cá. E a gente está perdido. E tinha umas placas falando que não podia subir. Não pode subir. A gente fez tudo o que não era para fazer. Estamos perdidos nesse momento. Sem fôlego. Cansados com medo de javali. É. Se tiver um javali no caminho... Fodeu! Vamos fazer um pacto. Se a gente chegar lá... Tem que fazer um unidunitê para saber para que lado ir. Eu acho que é para ir para lá. É para lá. Vamos tirar o nidun, hein papai. Pedra, papel, tesoura. Vamos lá. Vamos lá. E que não era para seguir a flecha amarela. Só que a gente viu a flecha amarela. E o que a gente fez? Seguimos a flecha amarela. Mas a gente seguiu sem saber também. A gente estava indo. Espera lá. Foi sabendo. Mas a sua experiência não conta. É. Mas a gente é. A gente foi... Tipo assim. A gente foi conversando. E aí simplesmente a gente foi seguindo. E por acaso a flecha amarela está no caminho, gente. É. Por acaso. Só aconteceu isso. Mas a gente vai chegar. Espera. Eu não opinei é porque eu estou aposentado. Ele aposentado. O homem é aposentado. Ele não pode opinar. Agora. E olha. Eu acho que agora. Deu certo. Não dá para ver muito bem. Porque está neblina. Está no alto. Bem no alto. Mas acho que a gente chegou. Mas dá para ver as montanhas? Ah lá no fundo começou a aparecer. Vamos ver se dá para ver na imagem aí. Consegue vir atrás? A fumaça? A galera estava reclamando que a bolsa estava pesada. Eu também estava reclamando que a bolsa estava pesada. Mas tem um motivo. Tem um motivo. Eu estou organizando. Olha que motivo. Não. Mas tem que mostrar os bastidores. Ah. Os bastidores. Tá bom. Olha aí. A gente faz uma foto bonita depois. A gente trouxe um pequeno piquenito. Vamos lá. Vamos começar. Sil. Fala aí o que que tem. Temos tâmaras, figo, parmegiano reggiano, brie, amendoim, banana, maçã, bergamota, bolinho. Água com gás. Esse aqui é o de chocolate. Como é que é? Gingerbread. Gingerbread. Isso porque esqueceram o vinho. Ia ter vinho também. Ia ter vinho. Nossa. Está muito chique. Vamos comer. Vamos comer. Vamos subir agora. E aí. Está triste? Estou triste. Tanto que a gente comeu. A gente comeu demais. Mas olha o visual que está tendo aqui. Olha a coisa mais linda. Essas montanhas aqui cheias de neve. Agora limpou o tempo. Limpou o tempo. Está dando para ver. Está tudo cheio de neve em cima. E agora a gente vai fazer... Ups. Agora a gente vai fazer agora só. Mas essa subida é a última. Até que enfim. E para visitar a igreja que fica lá no topo. Bora com a gente? Vamos conhecer lá dentro. Estamos em cima das nuvens. Acabamos de chegar aqui. A galera já correu para o banheiro. E é isso aí. A gente vai entrar nessa igreja atrás de mim aqui. Olha lá que legal. Para entrar na igreja tem que pagar. Não é gratuito. Então não paga só. É a subida. E aqui ó. O ingresso inteiro. Sai 8 euros. E reduzido 6. Que é para menores de idade. Na verdade até 18 anos. E o pessoal quer acima de 65 anos. Então vamos comprar o bilhete. Vamos comprar o bilhete, né? Vamos lá. 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 Então. Esse é o portal do zodíaco. Ele é do ano de 1100 depois de Cristo. Vc. Olha que lindos. Os detalhes. Tudo esculpido na pedra. Vc. Vc. Cid. Vc. 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 essa vista A CIDADE NO BRASIL Olha a vista daqui Aqui é o terraço da igreja Pensa, a gente devia ter feito um piquenique aqui nesse lugar Olha que lugar lindo Olha que lugar lindo Era a maior ilha Vamos ver desse lado aqui Voa, Manu, voa É muito alto Dá um pouco de aflição Quem tem mesmo de altura, que nem eu Parece um mar Olha essas montanhas que a gente tem que ir Olha que lugar lindo Muito linda, amor É o bem Bonito aqui Amigo, gente Tô descendo um buracão Olha essas rochas Em homenagem ao meu amigo Felipe Que gosta de tocar tudo Não chegando Você sentaram lá embaixo? Sim Ah, é tudo Então vamos ver se é que eu estou falando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.